Você que é empresário da nossa região, eu tenho um recado pra você. Eu sou o Luiz Cláudio e tenho um lavador de automóveis na cidade de Franca. E já faturei quase 100 mil reais nos últimos dois anos e meio em lavada de automóveis. Olha, tite médio baixo, hein? E com indicações fortes dos meus parceiros do BNI. Aqui você tem dezenas de outros profissionais e de outro segmento para trabalhar junto com você, gerando referências quentes de negócio. Quer saber mais?